Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Finalmente, a sexta-feira chegou! É isso mesmo! E vamos encerrar a nossa atividade sobre o inverno, mas vamos encerrar de uma forma muito legal, com uma contação de história. E a professora vai montar com vocês o boneco que nós começamos ontem, o nosso boneco de neve, tá? Eu cortei o meu boneco, deixa até a professora mostrar pra vocês como é que tá. Ó, eu separei ele, porque eu vou colar no palitinho. Ó, vocês também podem colar o de vocês. Deixa só a professora pegar aqui a minha cola. Minha cola. Então, ó, deixa eu montar ele aqui no palitinho. E você também pode montar o seu no palitinho. Deixa só a professora passar cola aqui, ó, que ele vai ficar assim, ó. Vou passar aqui, aqui, ó. Opa, deixa eu abrir aqui minha cola. Acho que não abriu. Agora acho que abriu. Vamos lá, galera. Só vou terminar aqui o boneco com vocês. E aí, a gente, ó, passei cola. Aí agora a professora vai colar aqui. Pra colar ele no... Eu recortei. Eu recortei. Você recorta ele da folha sulfite, tá? O nosso boneco de neve. E agora, deixa eu só ver aqui. Ó, vamos pôr o palito. Deixa eu... Passar cola aqui, ó. Vou passar cola aqui no meu palito. E aí, a professora vai fazer uma contação de história pra gente terminar a nossa semana especial do inverno. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado a atividade. Atenção! Vamos ver? Aê! Olha lá. Que legal. Eu gosto muito de inverno. Então, esse aqui vai ser o nosso boneco de neve. Símbolo do inverno. A professora vai, inclusive, deixar aqui na nossa previsão do tempo, ó. Olha aqui, ó. Nossa previsão do tempo. Que a professora deixa aqui as coisas dela, ó. A previsão de chuva, a previsão do sol, a previsão de nublado. Então, agora, a professora vai colocar o boneco de neve aqui no nosso tempo. Até a professora vai passar o verão aqui pra trás, o sol, né? Porque agora... E a professora vai deixar o nosso boneco aqui na nossa previsão do tempo. E toda vez que fazer frio... Olha lá. Ó. Toda vez que esfriar, a professora vai tirar o boneco de neve, que vai ser o nosso representante oficial do frio, pra mostrar pra vocês. Então, ele vai ficar... Opa! Então, ele vai ficar aqui, junto com a nossa previsão do tempo. Deixa eu mostrar, ó. Previsão do tempo. Nosso boneco vai ficar aqui, junto. Aqui. Toda vez que tiver muito, muito frio, a professora vai tirar o nosso boneco pra mostrar, pra avisar que vai fazer frio pra vocês, tá? Eu espero que vocês façam o boneco aí na casa de vocês, ó. Façam o boneco de vocês aí na casa de vocês. E agora, se prepara pra nossa contação de história. Se divirtam, hein? E um beijo pra vocês. O boneco de neve que queria ir para a escola. História adaptada e formatada por Maria de Jesus Souza. Era uma vez, no inverno, um boneco de neve que se chamava Branquinho. Ele gostava muito de brincar com as crianças e sonhava aprender coisas novas. Houve um dia em que até pensou em ir para a escola. Afinal, era para lá que iam todas as crianças que costumavam brincar com ele. Só ele ficava sempre ali, sozinho. Mas não dizia nada a ninguém, porque tinha medo que não o deixassem ir. Como não percebia muito de assuntos de escola, pensava que tanto de noite como de dia poderia ir pra lá. Então, armou-se em esperto e, ao meio da noite, foi deslizando devagarinho até a paragem dos autocarros. E a Jó chegar, quando viu a mãe e o pai, ficou todo vermelho. E como a neve é branca, não era muito difícil de se reparar. A mãe sabia que ele tinha uma enorme curiosidade pela escola. Mas explicou-lhe que ele não poderia ir para lá de noite, porque a escola estava fechada. Só havia escola de dia. Também lhe disse que não podia andar sozinho na rua de noite, porque era um boneco de neve e ainda pequeno e era muito perigoso. Então, no dia seguinte, o branquinho tentou de novo. Afinal, era de dia e não era tão perigoso um boneco de neve andar sozinho. A escola também já deveria estar aberta. Mas, conforme ia pelo caminho, escorregando devagarinho, os pais voltaram a aparecer. Dessa vez, disseram que não importava se era de noite ou de dia. Os bonecos de neve nunca podem ir para a escola como vão os meninos e as meninas. Mas não lhe explicaram porquê. E o branquinho não quis perguntar para não ficar ainda mais zangado. E ficou com essa pergunta na cabeça de neve. Por que será que os bonecos de neve não podem ir para a escola? E você aí de casa, por que será que o boneco de neve não pode ir para a escola? Ai, ai, ai. Porque ele não é como nós. Ele só vai enfeitar a nossa previsão do tempo durante o nosso inverno. Combinado, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Aproveitem.